Bonde da pisadinha! Ei menino, tá na caixa que eu vim falar que tem uma por cima da outra, não é? E essa é a composição do nosso parceiro Vande Soares e professor Aurélio Medeiros Chama o pai! Ei novinha, ei novinha, tu vai pirar no bonde da pisadinha Eu disse ei novinha, ei novinha, tu vai pirar no bonde da pisadinha Ei novinha, vem com o bonde, vem! É de São Paulo, Vande Wilson CD Quando a novinha escuta o som da pisadinha E ela vai se remexendo, só de cima da mesa com o dedo na bovinha Quando a novinha escuta o som da pisadinha Ela vai se remexendo, só de cima da mesa com o dedo na bovinha E a galera vai curtir na multidão E todo mundo grita, solta o som no paredão E a galera vai curtir na multidão Todo mundo grita, solta o som no paredão Ei novinha, ei novinha, tu vai pirar no bonde da pisadinha E eu disse ei novinha, ei novinha, tu vai pirar no bonde da pisadinha Olha aqui, ei novinha, ei novinha Tu vai virar no ponto a pisadinha, olha aqui, ei novinha Ei novinha, tu vai virar no ponto a pisadinha E quando a novinha, escuta o som da pisadinha Ela vai se remexendo, sobe em cima da mesa com o dedo na boquinha E a galera vai curtir na multidão, todo mundo grita e solta o som do paredão E a galera vai curtir na multidão, todo mundo grita e solta o som do paredão Ei novinha, ei novinha, tu vai virar no ponto a pisadinha, olha aqui, ei novinha Ei novinha, tu vai virar no ponto a pisadinha, olha aqui, ei novinha Ei novinha, tu vai virar no ponto a pisadinha, eu disse ei novinha Ei novinha, tu vai virar no ponto a pisadinha Ô Sueli, família Ei, novinha Vem com o bonde da pisadinha, vem Vem com o bonde da pisadinha E olha mulher, não me meto em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só o mulherão Olha mulher, não me meto em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar só o mulherão Eu vou botar no site pra você me acessar Entrar na internet que é pra gente conversar Eu vou botar no site pra você me acessar Entrar na internet que é pra gente conversar E quando eu chego em casa e tô toda enciumada Eu pego o meu caramba e só volto de madrugada E quando eu chego em casa e tô toda enciumada Eu pego o meu caramba e só volto de madrugada E se você quiser, te dou uma chicotada E se você quiser, eu te dou uma lapada Ou se você quiser, te dou uma chicotada Mas se você deixar, eu te dou uma lapada Vai, 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 eu vou te dar uma lapadinha Vou pegar a patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 vou te dar uma lapadinha Eu chamo a Patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 eu vou te dar na lapadinha Eu pego a Patricinha pra dançar na pisadinha Vai, 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 eu vou te dar uma lapadinha Chama a Patricinha do nada Rádio Show FM, Interativa FM Essa toca a porta da pisadinha, menino É de São Paulo, Vanderilson CD Meu parceiro e o Tom Camelos E olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Olha mulher, não me meta em confusão Meu negócio é carro novo pra pegar sua mulherão Eu vou botar no site pra você me acessar Entra na internet que é pra gente conversar Eu vou botar no site pra você me acessar Entra na internet que é pra gente conversar Quando eu chego em casa tu tá toda enciumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada E quando eu chego em casa tu tá toda enciumada Eu pego meu caramba e só volto de madrugada Se você quiser te dou uma chicotada Chama pra você me acessar E quando eu chego em casa tu tá toda enciumada Dá pisadinha Eu sei que receber suas mensagens dizendo tô com saudades De me marcar comigo e na hora desmarcar Que sacanagem vou me virar No seu alfabeto só tem H E o nosso joguinho é zero de plaga Não te faz de doida Você é muito papo e hoje eu tô pra pouca roupa E nem vem com papinho que vai perder a viagem Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem E com juízo é bom Sem juízo é mais vantagem Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem Eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem Meu amigo Alain Cabelos Neto do Vito Confecções Tamo junto, um abraço Bonde Dá pisadinha Cacei de receber suas mensagens Dizendo tô com saudades De me marcar comigo e na hora desmarcar Que sacanagem Vou me virar No seu alfabeto só tem H E o nosso joguinho é zero de plaga Não te faz de doida Você é muito papo e hoje eu tô pra pouca roupa E nem vem com papinho que vai perder a viagem Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem E com juízo é bom Sem juízo é mais vantagem Hoje eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem Eu tô pra sacanagem Hoje eu tô pra sacanagem Estação FM Também toca Bonde da pisadinha Vai Meu parceirinho Hernaldo Silva Santa Rosa Show É de São Paulo Vanderilson CD Isso é Bonde da pisadinha Meu rei Bonde da pisadinha É de São Paulo Vanderilson CD E vai chegar no mais sucesso Vivo Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente O meu coração tá, tá, tá bem diferente Não tenho nada contra com quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente O meu coração tá, tá, tá bem diferente Não tenho nada contra com quem quer namorar Mas hoje eu sou inteligente Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Bom dia, tá, 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 Já sofri muito por amor e hoje eu sou inteligente O meu coração tá, tá, tá bem diferente Não tenho nada contra com quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá Já sofri muito por amor e hoje eu sou O meu coração tá, tá, tá bem diferente Não tenho nada contra com quem quer namorar Mas hoje eu prefiro ficar do jeito que tá O meu estado civil é linda, gostosa e solteira Solteira, linda, gostas e solteira Solteira, linda, gostas e solteira O meu estado civil é linda Gostas e solteira Solteira, linda, gostas e solteira Solteira, linda, gostas e solteira O meu estado civil é linda Gostas e solteira Eita coisa boa Com cabelos Já esse cabelo tá aqui de abraço a você Meu patrão Neto duvido como é que sonhos Esse é moral, hein Petiçaria Moreira Bonde da pisadinha Essa aqui é pra mulherada louca de plantão Beluxo Modas Mária Cristina Um abraço a vocês Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu O nada sumiu Tá por aí tentando me esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Resiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança e que não tem futuro Deixa esse cara de lado Sem apenas escolher o cara errado Só prendo um presente por causa do seu passado Que adianta chorar pelo meio de derramado Põe aquela roupa e o batom E trago o carro Amiga aumenta o som E bota uma volta boa Vamos curtir a noite de patroa Das araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca E bota uma volta boa Vamos curtir a noite de patroa Das araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Chora no fundo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca É de São Paulo Vanderilson CD Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando me esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre cedo e não te mereceu Resiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança e que não tem futuro Deixa esse cara de lado Sem apenas escolher o cara errado Sofre do presente por causa do seu passado Que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom E traga o carro, a briga aumenta o som E bota uma volta boa Vamos curtir a noite de patroa Das araus vai beijar na boca Profeita na noite e fica louca Profeita na noite e fica louca E passa uma volta boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Profeita na noite e fica louca Esquece ele e fica louca, louca E chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca E fica louca, 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 louca Me vem curtir a bagaceira Onde? Tá pisadinha É de São Paulo Vanderilson CD É sexta-feira Eu vou pra noite Eu vou pra noite Eu vou curtir Fazer zoeira É sexta-feira Eu vou pra noite Eu vou curtir Olha a zoeira Onde tem bonde eu vou Onde tem bonde eu vou Onde tem bonde vai Onde tem bonde vai Eu tô colada Eu tô colada Na bagaceira Na bagaceira É sexta-feira É sexta-feira Eu vou pra night Eu vou curtir Fazer zoeira É sexta-feira Eu vou pra night Eu vou curtir UNCA Olha a zoeira Onde tem bonde eu vou Onde tem bonde... Vai, vai Onde tem bonde eu vou Onde tem bonde eu vou Onde tem bonde... Vem, vem Eu tô colada Eu tô colada Eu tô colada Eu tô colada Eu tô colada, eu tô colada, eu tô colada na bagaceira Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e vira no rock Ela se amarra no ajaiô e no carlinhos grau, em alção do tech DJ da internacional Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira, pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatau, solta pisadinha, ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho, ela desce até embaixo Desce direitinho, devagar, devagar, devagarinho, ela desce até embaixo Ela desce, ela sobe na cadeira, brincadeira meu irmão, desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar, desce devagar, desce Devagar, 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 devagarinho, ela desce até embaixo Desce direitinho, devagar, 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 devagarinho, ela desce até embaixo Desce direitinho, devagar, 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 devagar Desce até embaixo, desce direitinho, devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo, ela desce direitinho J.M. Produções de Guarujá, São Paulo Em setembro tem voo, a gente tá pisadinha por aí, hein? É de São Paulo, Wanderilson CD Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra no ajoio e no carlinhos brau E a som do tech DJ é internacional Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatau, sou da pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, devagar, devagarinho Ela desce até embaixo, desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Desce até embaixo, desce Ela sobe na cadeira, brincadeira, meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, vem Devagar, devagar, devagarinho Ela desce até embaixo, desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela dança até embaixo Desce direitinho, devagar E devagar Ela dança até embaixo Desce direitinho, devagar, devagar Devagar, devagarinho Ela dança até embaixo Desce direitinho Bonde, tá pisadinha? GG Fintos Galera de França, não é feliz Hernado Silva Santa Rosa Shows Interativa FM Essa também toca Bonde, tá pisadinha, pai Pizzaria Moreira É de São Paulo Vandemilson Cd Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite é na zoeira putaria Eu tô igual bicho, eu só durmo de dia E a noite é na zoeira Olha que eu tô daquele jeito Que a mulherada gosta com dinheiro no bolso E um carrão da hora Eu tô daquele jeito Que a mulherada gosta com dinheiro no bolso E um carrão da hora A mulherada vem com dinheiro no bolso A mulherada vem como quem tá na minha Olha o sucesso Depois da academia A mulherada vem como quem tá na minha Olha o sucesso Depois Dá o play e solta o pancadão Virou bagunça no paredão E dá o play, e solta o pancadão, virou bagunça no paredão Dá o play, e solta o pancadão, virou bagunça no paredão Dá o play, e solta o pancadão, virou bagunça no paredão Olha meu parceiro Gilberto Cabelos, Racial Cabelos Bonde da Pisadinha É Bonde da Pisadinha, meu vô E eu tô em Gaviche, eu sou do mundo de dia E a noite é na zoeira putaria Eu tô igual bicho, eu sou do mundo de dia E a noite é na zoeira Olha que eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no bolso E um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta com dinheiro no bolso E um carrão da hora A mulherada vem como quem tá na minha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem como quem tá na minha Olha o sucesso depois Dá, 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 dá o play E solta o pancadão, virou bagunça no paredão E dá o play, e solta o pancadão, virou bagunça no paredão E dá o play, e solta o pancadão, virou bagunça no paredão Dá, dá o play, e solta o pancadão, virou bagunça no paredão Em nome do nosso professor Aurélio Medeiros Você é bom te dar pisadinha, meu velho Bonde, tá pisadinha Demuxo modas A marca que me verte Alô, Mara Cristina É de São Paulo Vandemilson CD A mulherada tá maluca Eu disse bebendo demais Quando eu aumento o som A mulherada tá maluca Ela que bebendo demais Quando toca o paredão Olha, chegou com a latinha Na frente do paredão Com a latinha Rebolando até o chão Chegou com a latinha Na frente do paredão Com a latinha Rebolando Prepara, prepara Pegue sua latinha Pegue seu copo Bote a latinha no chão E vem assim, ó Com o bonde da pisadinha Chama, vai Vai Olha aqui, senta na latinha Amassa essa latinha Ou quica na latinha Vai Olha aqui, senta na latinha Amassa essa latinha Quica na latinha Eu disse, senta na latinha Amassa essa latinha Ou senta, senta Olha aqui, senta na latinha Amassa essa latinha Nosso parceiro Pino, Produções de Tracinópolis Dão cabelos, tamo junto meu véi E vem assim A mulherada da maluca, eu disse que tá vendo demais Quando eu aumento o som A mulherada da maluca, olha aqui bebendo demais Quando toca o paredão Olha, chegou com a latinha rebolando até o chão Com a latinha na frente do paredão Chegou com a latinha rebolando até o chão Com a latinha rebolando Prepara, prepara, pega a sua latinha, bote no chão E vem bem devagar, é assim que o bonde vem Bondi, tá pisadinha Olha que cê tá na latinha, amassa essa latinha Ô, fica na latinha, vai dar nada Olha que cê tá na latinha, amassa essa latinha E cê tá assim Eu disse cê tá na latinha, olha que amassa essa latinha Ô, cê tá na latinha Olha que cê tá na latinha, amassa essa latinha Senta na latinha, mãe Nosso amigo, Antônio Alias Cedês Bondi, dá pisadinha É de São Paulo Vandeilson CD Alô, Maurício José Programa Domingo Mania Rádio Vale do Sambito São Félix de Aui Se confiar, tô beijando Se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto O malandro já tô zonzo Eu não tô nem ligando Segura essa mulher que se deu mole Eu vou pegando Se confiar, vou beijando Se olhou, eu chego logo A mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto O malandro já tô zonzo Eu não tô nem ligando Segura essa mulher que se deu mole Eu vou O que é meu é meu O que é dos outros é nosso O que é meu é meu O que é dos outros é nosso Mas o que é meu é meu O que é dos outros é nosso Eu sou o Pedro Cifre, fazer o que assim eu posso O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso Mas o que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O que é meu é meu, o que é dos outros é nosso Eu sou o Pedro Cifre, fazer o que assim eu posso Deluxo, moda, a marca que me veste Mara Cristina, um abraço Dão cabelos, o parceiro, olha cabelo Se confiar, vou beijando, se olhou Eu chego logo, a mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto, malandro já tô zonzo Eu não tô nem ligando, segura essa mulher que se demora Eu vou pegando, se confiar, vou beijando Se olhou eu chego logo, a mulherada tá querendo É do jeito que eu gosto, malandro já tô zonzo Eu não tô nem ligando, segura essa mulher que se demora Eu vou, o que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O que é meu é meu, o que é dos outros é nós Mas o que é meu é meu, o que é dos outros é nós Eu sou reducível fazer o que assim eu posso O que é meu é meu, o que é dos outros é nós O que é meu é meu, o que é dos outros é nós Mas o que é meu é meu, o que é dos outros é nós Eu sou reducível fazer o que assim eu posso Vem com Zé Fim Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração, ai meu coração Mas meu amor não sinta pena, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Se eu não guardo nem dinheiro Quem dirá guardar? Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na posse eu fui caseiro Quando passo eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho De esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro a novinha de cima Na teça eu encontro a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Quinto eu acordo Um dia amanhecido Porque tem mais duas Não dá pra negar Fim de semana Tá tudo embaçado Porque que sistema Não dá pra contar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Mais sucesso chegando Alô, Jais Cabelos, meu patrondão cabelos Essa aqui é assim, ó Bom dia, tá pisadinha É bom, é bom Uma taça de chandão Um calor do Etredon Se tirando meu batom Bom, 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 bom E uma taça de chandão Um calor do Etredon Você tirando o meu batom Bom, bom, bom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca, arrepiando todo Eu tô querendo te pegar gostoso Mas eu vou ser pirada daquele jeito Bom, 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 bom Uma testa de chão No calor do edredom Você tirando o meu batom Bom, 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 bom Uma testa de chão No calor do edredom Você tirando o meu batom Bom, bom, bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar pra te deixar com vontade Primeiro eu vou provocar Olha só Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Tô ficando louca, arrepiando todo Eu tô querendo te pegar gostoso Mas eu vou ser pirada daquele jeito Bom, 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 bom Uma testa de chão No calor do edredom Você tirando o meu batom Bom, 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 bom Uma testa de chão No calor do edredom Você tirando o meu batom Bom, 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 bom Uma testa de chão No calor do edredom Você tirando o meu batom Bom, 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 bom Uma testa de xandão No cano do edredom Estou tirando meu batom Bom, 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 bom Uh, 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 uh É bom, é bom Uh, 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 uh É bom, é bom Bom, 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 bom Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Te assumir pro Brasil Eu, eu, porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez Mas o que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O seu bonde tá pisadinho ouvindo Em nome do professor Aurelio Medeiros Bonde da Pisadinha Bora meu bonde Bonde da Pisadinha É de São Paulo Vanda e o seu CD Você quer pra fechar os corações, hein? Sem querer, querendo eu te liguei Disculpa sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessa por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar mais de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso 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 Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso 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 Eu tô com saudade do nosso beijinho gostoso Eu tô com saudade do nosso beijo stratégique Bebendo com os seus amigos É verdade o que todos diziam Você é maluco, pirado e fingido Tô aqui no revento do seu apartamento Bebendo com os seus amigos O nome dele é Clayton Siv Bora morrer! Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra Você botou um com o meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bimbola Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Me deixei me levar Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Eu tava enlouquecendo Não sabia andar sem nada Que eu tava me perdendo É verdade o que todos diziam Você é maluco, pirado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com os seus amigos É verdade o que todos diziam Você é maluco, pirado e fingido Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com os seus amigos Eita, paixão Bunde da pisadinha Bunde da pisadinha Assim, ó Doutor, não acabe com a vaquejada Pois eu sou vaqueira E peço por favor Doutor, é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador Aqui no meu sertão Nós não tem renda não A gente depende da chuva pra sobreviver E você quer quitar Como é que vai plantar E acabar a vaquejada Que nós vai fazer É de São Paulo Vanda e o seu CD Doutor, não acabe com a vaquejada Pois eu sou vaqueira E peço por favor Doutor, é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador Eu não quero brigar Só quero lhe explicar Que a vaquejada aqui pra você é uma tradição Doutor, não acabe com a vaquejada Pois eu sou vaqueira E peço por favor Doutor, é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador Doutor, não acabe com a vaquejada Pois eu sou vaqueira E peço por favor Doutor, é emprego pra muita gente Esse povo carente e trabalhador Ponte, tá pisadinha Pra paixionar os corações Vandeilson CDs O Moral de São Paulo Precisamos falar sério Vamos conversar Não temos tempo um pro outro Para se amar O nosso amor era tão lindo Quando começou Hoje você tá tão frio Não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta Uma decisão Não vou ficar iludindo esse meu coração Eu tiro o tempo do tempo Para nós dois se amar Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo Para nós dois se amar Não vamos brincar Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Não vamos brincar com o tempo E precisamos falar sério Vamos conversar Não vamos brincar com o tempo Não vamos brincar com o tempo Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Eu tiro o tempo do tempo Para nós dois se amar Não vamos brincar com o tempo O tempo pode passar Vondi, tá pisadinha! Vondi, tá pisadinha! É de São Paulo, Wanderilson CD. Agora minha faqueirama, isso aqui é bom, hein? Fica assim, ó. Quem bebe vive menos estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Eu já fui muito boba, mas eu não sou boba, eu vou pra gandaia Fico me esfregando em bainha de calça Faço a noite inteira procurando amor Eu tô aqui, tô, eu vou pra zoeira Nesse bar eu vou amanhecer o dia Nesse som gostoso que nos contagia Fico me esfregando em bainha de calça, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Eu já fui muito boba, mas eu não sou boba, eu vou pra gandaia Fico me esfregando em bainha de calça, passa a noite inteira procurando amor Eu tô aqui, tô, eu vou pra zoeira Nesse bar eu vou amanhecer o dia Nesse som gostoso que nos contagia Quem bebe vive menos estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas e não tá nem ligando pro que o povo Quem bebe vive menos estressada, menos magoada, menos deprimida Fica mais alegre porque tem muitas amigas e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Bonde da pisadinha Bonde da pisadinha E essa aqui é pra todos as santinhas Que tão ouvindo o bonde da pisadinha, assim ó A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando o bebê lá é um perigo, se tá beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando o bebê lá é um perigo, se tá beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque, santinha Toma pódica na boca, santinha Se acabou a bebida, santinha Mas não vem ver Com a garrafa de uísque, santinha Toma pódica na boca, santinha Se acabou a bebida, santinha Abastece que ela desce 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 Sabe de andar de boca em boca, a Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca, quando bebe ela é um perigo Sabe de andar de boca em boca, com a garrafa de uísque Santinha Toma pótica na boca Santinha, se acabou a bebida Santinha Let's go baby Com a garrafa de uísque Santinha, com a pótica na boca Santinha Se acabou a bebida Santinha E abastece que ela desce, desce, desce Desce, 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 desce Abastece que ela desce, desce, desce Abastece que ela desce, desce, desce Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 vai Quando ela bate com a bunda no chão Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa menina é terrorista, especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas No baile funk, vem É muito explosiva com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com a bunda no chão Chão, chão, chão Quando ela bate com o bumbu no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga com o bumbu no chão Chão, chão, chão Neto do Vitor Confecções Pizzaria Moreira Central Lanchis Alô Cabelos Bunde da Pizzadinha E no toque do balanço é assim? Vem! É de São Paulo Vanderilson CD Vem! Vem descendo, vem descendo, vem descendo Com o bonde da Pizzadinha Quero aprender a dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai Me treme quando bate o som do batidão Solta a coneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe Sobe, 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 sobe E vai, e vai E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Subiu? Sobe, 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 sobe Demorou, hein? Vá! O Codizina tá lançando essa dança E as mina vira vai, assim Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu? Sobe, 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 sobe Subiu, subiu E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Eita, dança boa! Ei! Quero aprender a dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E trame quando bate o som do batidão Solta a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu! Sobe, 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 sobe Assim, ó! O gol de zina tá dançando essa dança As mina vira quando vai Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E desce, e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E desce, e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Bonde da Pisadinha Não tô de brincadeira, eu sei que ela perde a linha E do jeito que eu gosto, tá chamando a atenção Rebolando e empinando na frente do paredão Parece só de moto, só que não é não É o som das lovinhas arrastando o bumbum Nascendo o bumbum no chão Nasando o meu paredão Nasando o bumbum no chão Nasando o meu paredão Rádio Show FM Ratoeira pega rato no paredão Pega as novinhas Não tô de brincadeira Eu sei que ela perde a linha E do jeito que eu gosto Tá chamando atenção Ébolando e empinando Na frente do paredão Ratoeira pega rato Paredão pega as novinhas Não tô de brincadeira Eu sei que ela perde a linha E do jeito que eu gosto Tá chamando atenção Ébolando e empinando Na frente do paredão Parece só de moto Só que não é não É o som das novinhas botando o bumbum Botando o bumbum no chão Baçando o meu paredão Baçando o bumbum no chão Baçando o meu paredão Vem com o bonde da pesadinha, meu rei Interativa FM Também toca a bonde da pesadinha, vai Nosso parceirinho Apoio do Elias, cede Bonde da pesadinha É de São Paulo Vanderilson CD Ele tem todo lugar, anda sempre cheiroso Tá sempre arrumado e com dinheiro no bolso As melhores mulheres, as toques da cidade E quando ele chega, todo mundo já sabe quem é É o chefe do solteiro É o chefe O gostosão da mulherado, maior dos raparigueiros É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostosão da mulherado, maior dos raparigueiros É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostosão da mulherado, maior dos raparigueiros É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro É o chefe do solteiro O gostosão da mulherado, maior dos raparigueiros É o chefe do solteiro Bonde, dá pisadinha Estação FM, tá que eu vou te dar pisadinha, meu bem Rádio Show FM, de Tec no Piauí, vamos juntos Bonde, dá pisadinha É de São Paulo, Vanderilson CD E botar a mãozinha pra frente, dá uma empinadinha E dois passos pra trás, dê uma reboladinha Mãozinha pra frente, dá uma empinadinha Dois passos pra trás e vai Enterrar, 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 enterradinha Enterrar, enterrar, enterradinha Terrar, enterrar, enterradinha Sucesso dos Playboys, das Toroe, das Novinha Em Terra, em Terra, em Terra, em Terra de Enterrar, em Terra, em Terra, em Terra Boy das coisas novinhas É pra tocar no paredão, no boteco do seu Zé No posto de gasolina, no carro de picolé Mercador de celular, tô lá no cabarelo Se liga aí menino, eu vou mostrar como é que é Me bota a mãozinha pra fecha e dá um ai Minadinha, tem os passos pra trás, vê uma reboladinha Não se lembra a pena, dá uma reboladinha Tem os passos pra trás, vai Enterrar, 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 enterradinho Sucesso dos playboy, das coro e das novinhas Enterrar, 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 enterradinho Enterrar, enterrar, enterradinho Sucesso dos playboy, das coro e das novinhas É luxo, moda A marca que me veste Alô, Mara Cristina Olha meu parceiro, olha cabelo Estamos juntos, meu velho Vai papai Chegando mais sucesso aqui Tô bem aí, hein É de São Paulo Vanderilson CD Tô nem aí se esse jogo acabou Agora quem perdeu foi você E sou cansada das suas mentiras Não vem Não tem mais saída Vai embora, sai agora Não te quero, não espero Olha tanto de você Pode sofrer, pode morrer Tô bem aí, tô bem aí, tô bem aí Eu vou sair, me divertir Tô bem aí, tô bem aí, tô bem aí Pode sofrer, pode morrer Tô bem aí, tô bem aí Eu vou sair, me divertir Tô bem aí, tô bem aí Tô bem aí, se esse jogo acabou Agora quem perdeu foi você Estou cansada das suas mentiras Não vem Não tem mais saída Vai embora, sai agora Não te quero, não espero Olha tanto de você Pode sofrer, pode morrer Pode sofrer, pode morrer Tô bem aí, tô bem aí, tô bem aí Eu vou sair, me divertir Tô bem aí, tô bem aí Pode sofrer, pode morrer Tô bem aí, tô bem aí Eu vou sair, me divertir Tô bem aí, tô bem aí, tô bem aí Tô bem aí Bunde, tá pisadinha Senta, novinha Vem, vem, vem É de São Paulo, Vanda e o seu CD Hoje ela tá pirada, pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada, tá em qualquer parada Praição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Vem cá falando que minha voz é excitada Tô entrando a nada, afogando essa mágoa Kika, senta aí, vai Senta, senta e concentra Experimenta Mexe gostoso que a mamãe te arrebenta Senta e concentra E vira e senta Vem devagarinho, mostra aqui Senta, senta e concentra Experimenta Mexe gostoso que a mamãe te arrebenta Senta e concentra E vira e senta Vem devagarinho, mostra aqui E tu representa Eu vivo pra você Hoje é ta pirada Pela madrugada Com jeito de santa e de santa Não tem nada Sempre preparada Tem qualquer parada Traição do ex Deixou ela revoltada E bateu na minha casa Toda perfumada Vem cá falando que minha voz Então entra danada Afoga essa maga Clica, senta e vai Senta, senta e concentra Experimenta Mexe gostoso que a mão é de arrebenta Senta e concentra E vira e senta Vem devagarinho, mostra que tu Senta, senta e concentra Experimenta Mexe gostoso que a mão é de arrebenta Senta e concentra E vira e senta Vem devagarinho, mostra que tu representa Vai, vai, vai Ponte da pisadinha Vem avião, fica Vem dpm